Bom, vamos lá então as nossas pautas aqui, porque logo mais, gente, às sete horas começa, é retomado o julgamento do Bolsonaro no TSE. Será retomado com um pigarro horroroso, tá assim impedindo a minha comunicação com vocês lindos, maravilhosos, and... Maravilhoso. Já pensei uma coisa, mas não vou falar não. Gente, então, às sete da noite começa, vai ser retomado o julgamento do Bolsonaro, que pode tornar ele inelegível. Então, só para lembrar, ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bom, lembrando também que o tribunal julga a conduta do ex-presidente durante uma reunião com embaixadores em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, em que ele atacou o sistema eleitoral sem provas. E aí, qual que é a expectativa? Aliás, ele deu uma entrevista hoje para a Mônica Bergamo, da Folha, né? Ele diz que é imbroxável e que tem bala de prata para 2026. Em entrevista à Folha de São Paulo, ontem, que pode... a entrevista foi dada ontem, né? Nesse... na véspera desse julgamento que pode tornar ele inelegível, o ex-presidente disse que Michele Bolsonaro pode ser candidata a presidente, mas não tem experiência. Evita apoiar Tarcísio de Freitas e revela que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda nos Estados Unidos. Isso eu achei curioso, assim. Como que seria essa propaganda? Garoto propaganda do quê? Ele não disse, né? De venda de imóveis, não era? É, de imóveis. É, de venda de imóveis. Venha comprar imóvel. Esse imóvel é muito bom, eu garanto. É, toquei, toquei, né? Toquei? É, compra aí, toquei, né? Assim que ele fala. Bom, estou terrível hoje. Vai, Fábio, o que que é? Eu acho que a situação do ex-presidente Bolsonaro é muito delicada do ponto de vista jurídico e político, né? Eu acho que agora os movimentos do ex-presidente são no sentido de criar uma dinâmica de tentar se apresentar como injustiçado, né? Tem sido todo esse movimento nas últimas semanas. Ele passou a dar entrevistas, como você mencionou, que é uma coisa bastante incomum, né? Quer dizer, ele sempre criticou muito os veículos para os quais ele está falando agora, né? A Folha de São Paulo, outros veículos importantes que ele deu entrevista, ele era um crítico quanto mais da mídia tradicional. E agora, para dar um pouco de credibilidade à sua narrativa, para usar uma expressão manjada, mas que está muito em voga, ele está recorrendo aos veículos que ele criticava tanto, né? Porque ele entende que ali ele dá... Ele fala com o Supremo, ele fala com o TSE, ele fala com o formador de opinião. Mas me parece uma estratégia muito mais, número um, para preparar um pouco o terreno para um recurso, né? Parece evidente que o resultado no TSE está precificado, ele vai sofrer uma derrota, deve sofrer uma derrota no TSE. Nem pedido de vista deve ter mais, né? Porque estamos falando dos bastidores, né? Tem uma discussão ainda em curso, assim, inicialmente tinha quase... a defesa do Bolsonaro esperava pelo menos um pedido de vistas. Na semana passada, esse... dadas as articulações que foram feitas na corte, tinha um viés de baixa para essa possibilidade de vistas. Hoje, talvez, pode ser que isso mude. Então, tem uma... o quadro está dinâmico em relação ao pedido de vistas. Mas aí, estamos falando de prazos, né? Sim. O placar, a dúvida é se vai ser 6 a 1 ou 5 a 2. E o que a defesa trabalha é para estender um pouco esse processo, para quem sabe ultrapassar o recesso do judiciário, para, enfim, criar aí mais fatos políticos. O presidente, nesse período, o ex-presidente tem aproveitado para voltar a circular no meio da população, né? Para tirar aquelas fotos com muita gente perto, foi a jogo de futebol, aeroporto lotado, aquelas coisas que ele gostava na campanha. Isso é para mostrar que ele tem apoio popular. De alguma maneira, isso influencia um pouco o sentimento dos ministros. Os ministros olham, tanto no TSE quanto no Supremo, eles olham o que está acontecendo no país. Então, eles têm um retrato do Bolsonaro no meio do povo, é diferente de um retrato do Bolsonaro isolado, que é o retrato dos últimos 5, 6 meses. Então, ele está procurando se jogar nessa agenda bem popular, para, quem sabe, criar algumas dúvidas, desculpa, plantar algumas dúvidas na cabeça dos ministros, mas muito mais na minha avaliação, preparando um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que aí sim eles vão atacar, pelo que tudo indica, a defesa do ex-presidente, erros formais que possam ter sido cometidos pelo TSE, agora nesse julgamento que será retomado daqui a pouco. A entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo, e tem essa ironia, né, Fabio, que ele nunca deu entrevistas, né, ele fazia aquele show no cercadinho. As lives, né? As lives também. Ele fazia as lives onde ele dizia o que ele queria, outro dia eu lembrava aqui que o presidente da República no Brasil não gosta de dar entrevista, e especialmente entrevista coletiva, organizada, em que o jornalista levanta e tem a condição de fazer uma pergunta com um grau de conhecimento e embasamento que dificulta a situação para a autoridade. Então, a autoridade não gosta disso, ela gosta de falar assim, ela manda recados. Ambiente controlado, né? Isso. Então, o presidente Lula fala muito nas... Café com o presidente agora. Café com o presidente agora, onde ele também fala o que ele quer, o repórter levanta a bola para ele e ele fala o que ele quer. Hoje ele falou basicamente da vida pessoal dele, né? Ele criticou a comida lá nos palácios da... Falou que basicamente que só come arroz e feijão, né? Isso, ele fez uma crítica ali ao que ele come nas viagens internacionais, né? Mas nessa entrevista, Pramantino, tem um dado interessante que até a Marcela mencionou, que é a história da bala de prata. É, eu fiquei curiosa. Assim, eu tenho uma visão, assim, posso estar equivocado politicamente... O último que usou a história da bala de prata foi o Fernando Collor, né? É, e assim, geralmente quem tem bala de prata não anuncia. É, é. Quem tem bala de prata, quem tem uma munição poderosa para gastar em algum momento... Fica quieto, né? Fica dizendo, porque você prepara o seu antagonista para usar o escudo, né? É, exato. Um colete à prova de bala, né? Então, acho que me pareceu muito ali uma estratégia de última hora para dizer, olha, eu tenho aí alguma coisa... E é muito próprio dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Inclusive na CPMI a gente está vendo isso. Todo dia aparece lá, olha, tem até o senador, né? O Marcos Duval, que sempre diz que tem um pendrive. Tem um pendrive, tem uma informação aqui, bombástica, que eu não posso revelar e tal. Isso ajuda a alimentar um pouco o sentimento do eleitor, que fala assim, puxa, e aí, Bolsonaro acabou politicamente? Não vai disputar mais a eleição? Aí ele tem que dizer assim, gente, eu estou aqui no jogo, tanto que ele evitou se comprometer com o Tarcísio, né? Na candidatura a presidente. É, eu ia falar isso, que a bala de prata talvez foi uma desculpa para não ficar falando nem do Tarcísio nem da Michele, né? Ou tem comigo que eu ainda tenho alguma munição aqui para voltar para o jogo. Porque ele nem falou que ele poderia apoiar o atual prefeito de São Paulo, nem que ele poderia apoiar o atual governador de São Paulo. Isso. Então, acho que é mais uma estratégia para... Se não me perguntem muito, que eu tenho aí alguma coisa que vem lá na frente que eu vou me tornar de novo com meus direitos políticos em condição de disputar a eleição. Não me parece que exista, do ponto de vista jurídico, uma alternativa se ele for cassado pelo TSE e tiver os direitos também reconhecidos, julgamento pelo Supremo. Então, é mais uma figura de linguagem para ele manter a base dele aquecida até 26. Porque não interessa para ele, e eu acho que nem para o grupo da direita, que haja uma dispersão. Acho que a preocupação hoje do Bolsonaro é evitar dispersão. Não me abandone. É um pouco assim, é quase que um gesto meio desesperado de socorro. Não me abandone, eu estou no jogo, não vou abandonar a política. Ele tem insistido que vai disputar a eleição, que vai voltar, que vai disputar a eleição. Até para vereador no Rio, ele sugeriu que poderia disputar uma vaga na Câmara do Rio para, enfim, continuar no jogo político. E eu acho que essa é a estratégia que ele precisa, nesse momento, lançar a mão dela para evitar a dispersão da sua base e também, de alguma maneira, mostrar para Brasília que ele não está isolado. Acho que o principal desse movimento que está sendo feito nas últimas semanas é evitar que se consolide uma percepção que estava muito estruturada no Supremo, no Congresso e no Planalto, de que Jair Bolsonaro estava isolado, reconhecendo uma derrota e quase recolhendo as armas, metaforicamente. Enfim, morto. E ele está querendo mostrar exatamente o contrário. E acho que ele quer também insuflar os eleitores dele, quem segue ele, exatamente com essas entrevistas para Veículos Grandes, que nem você falou, que ele tanto criticou, para manter vivo isso e também para ter esse discurso, né? Olha, eu não falei nada demais, eu dei minha opinião ali em frente aos embaixadores e ainda estão usando uma prova no processo da Dilma e do Temer, não podia usar provas fora da ação, agora vai poder, que negócio é esse? A diferença é que agora a minuta do golpe tem a ver com o processo, se eu for ver, é o começo de um fim trágico, né? Da tentativa de golpe no dia 8. E na época da Dilma e do Temer, era uma prova que não tinha nada a ver com o processo, né? Não tinha sentido. Alguns advogados, alguns especialistas nessa área, dizem que ele aposta tudo nisso, né? Eles dizem que incluir essas outras questões na questão principal apresentada, nas alegações e nas acusações principais apresentadas pelo PDT, seria realmente uma alternativa para tentar lá na frente, uma mudança diante de um recurso, conseguir algo mais favorável depois da decisão que vai ter agora, né? Então, é isso, é tentar empurrar com a barriga, ter um resultado melhor possível, empurrar com a barriga. Quem sabe, se houver um pedido de vista, né? O segundo que vai votar é Raul Araújo, que já deu do Superior Tribunal de Justiça, que já tomou decisões... Exatamente, já tomou decisões que foram favoráveis a Bolsonaro. A mais famosa foi aquela do Lollapalooza, né? No festival que ele decidiu, entre aspas, censurar a menção, fora Bolsonaro e tal, durante o festival de rock. Depois ele mesmo recuou, mas aquilo teve muita repercussão e foi entendido naquele momento como uma sinalização da equipe do Bolsonaro de que o ministro Raul estaria mais alinhado à tese da defesa. Até o Bolsonaro falou, né, esses dias. Ah, espero que o ministro Raul peça a vista. Mas alguém também disse que a repercussão da opinião pública em relação a esta decisão fez com que ele se assustasse um pouco. Naquele momento foi, naquele momento. Naquele momento ele não esperava que a reação fosse tão forte e tanto é que ele voltou atrás da decisão dele, né, em relação à censura, ao comportamento dos artistas nos shows e dizem que hoje ele estaria mais sensível a uma eventual repercussão de uma decisão de pedir vistas e com isso adiar a apresentação do voto dele. E aí, assim, os ministros acabam se expondo, né, para um resultado que já sabe, né, mais ou menos o que vai dar. Ah, vai ganhar mais 60 dias, mas aí vai ganhar... É, enfim, mas assim, não vai adiantar nada. Então ele se expõe como sendo um aliado, vamos supor, assim, vamos dizer assim, do Bolsonaro e não vai adiantar nada, né. Mas essa super exposição do Bolsonaro nesses últimos dias, ela também tem esse objetivo, ou seja, mostrar para os ministros que são, entre aspas, mais simpáticos à sua causa, de que ele está vivo politicamente, porque... Porque ele tem o apoio. Se a gente voltar duas, três semanas, antes das entrevistas... Teve um final de semana que o ex-presidente Bolsonaro esteve no litoral norte aqui e tirou várias fotos na praia. E aí tinha muita gente apareceu para tirar foto com ele e tal. Litoral norte de São Paulo. Até aquele momento ele estava completamente recluso. Ele não tinha agenda pública, não tinha agenda popular. Esses últimos movimentos em que ele se expôs em agendas populares servem um pouco a esse objetivo de sensibilizar os ministros que estão mais próximos, mais alinhados à tese dele. Porque assim, olha, eu estou num jogo político. Eu não estou descartando o meu futuro político. Eu estou aqui e vou voltar a participar da vida pública. Então, que é diferente para o ministro do Supremo, do STE, do Tribunal Superior Eleitoral, desculpe, votar sabendo que Bolsonaro já precificou a derrota, já é uma carta fora do baralho. Esse é um contexto. E se ele ficar mudo, né? Eu vou ficar aqui na corte e vou me comprometer por uma figura que já está reconhecendo que está fora do jogo político. Ele fala, não, não, eu estou no jogo político ainda. Então, preste atenção que eu estou de olho no seu voto. Tem um pouco isso também. Funciona como um instrumento até de pressão. Agora, o que o Tramontina mencionou, essa possibilidade de recurso ao STF, que eu acho que é dada como certa ali pela defesa do ex-presidente, mas é muito para atacar forma. O conteúdo, eu acho que já está um pouco decidido, esse caso. Mas você pode dizer, olha, juntar provas posterióricas, que foram reunidas depois da eleição, para um julgamento de um registro de uma candidatura, de certa forma, é um alargamento do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele vai atacar forma, porque no conteúdo já me parece que está se sentindo derrotado. E, de certa forma, também, essa questão dele... Desculpe um instantinho só, Marcelo. No domingo, ele foi ao estádio do Palmeiras, pé frio. Torcedores... Mas foi lá jogar para a plateia. Foi lá jogar para a plateia. Ele fala que torce para Botafogo também no Rio. Ele torce para todo mundo. Onde ele está, ele torce. Camisa de futebol, ele tem acho que um... Então, ele foi ao estádio. À noite, ele concedeu a entrevista de página inteira à Folha de São Paulo, que sempre foi um demônio. Ele tinha dado a CNN também. Uma colunista que é vista por ele como uma colunista de esquerda. De esquerda. Na segunda-feira, Rio Grande do Sul, né? Intervista. Não, foi antes. Foi antes. E hoje, Assembleia Legislativa em São Paulo. Foi sexta. Hoje foi isso. Foi. Exatamente. Então, sem dúvida alguma... Teve o aeroporto, aquela chegada no aeroporto, que ele gosta muito de tirar aquela foto de gente no aeroporto. Teve lá no Rio Grande do Sul. Então, tem todo esse movimento, sim, muito forte e sempre dando entrevistas para aqueles que, aspas, eram odiados por ele. Aliás, nessa entrevista, a Mônica Bergman, ele disse que... Ela perguntou, o senhor se arrepende de alguma atitude que o senhor tomou na pandemia? Aí ele... Sim, eu falaria menos com a imprensa. Nossa, eu vi essa. Tudo é distorcido. Eu falaria menos para ter menos problemas. E aí, ele dá mais e mais entrevistas para essa dita imprensa que só traz problemas para ele. Não, sabe o que? É que, na verdade... É uma contradição atrás da hora. Não, ele não queria estar dando a entrevista, né? É isso. E aí ele dá essas escorregadas no meio do caminho, né? Eu só quero fazer um registro, porque ele voltou a falar que ele é embrochável. Ele tem um problema com essa questão do embrochável. E aí é uma questão muito pessoal, porque toda hora tem essa história de que eu sou embrochável. É uma ideia fixa com isso, cara. Em algum momento da vida dele, tem alguma coisa para ser esclarecida. Porque isso toda hora volta. Tem alguma questão aí. Mas, assim, esse discurso é tão, sei lá, machista. Marcela, tem uma... O Armantir mencionou esse hábito dos presidentes, e ex-presidentes, de procurar um pouco de um terreno mais confortável para dar entrevista, para se manifestar. Mesmo quando eles estão em ambiente mais confortável, eles acabam sendo traídos pelo próprio sincericídio. O Bolsonaro, ele está numa estratégia agora... Eles mesmos são as cascas de banana, né? Ele produz, acho que, elementos. Ele tenta seguir ali um protocolo de entrevista, mas na hora que ele é perguntado algo fora um pouco do script, escorrega muito. E o Lula também, tá? Sim, sim. Bom, a agenda do Lula semana passada, agenda internacional... O Lula parece que está até pior, né, nesse aspecto. Eu estou falando não em relação ao Bolsonaro, em relação aos outros mandatos dele. Esse caso da semana passada é um clássico. Ele fez uma agenda muito robusta na semana passada, de muitas fotografias muito boas. Ele fez uma agenda com o Papa. Do Papa, é. E depois foi lá discursar, cobrando os países ricos na questão do meio ambiente. Na França. Do lado do Macron. Do lado dos popstars, do Coldplay e tal. E depois fez uma agenda diplomática importante com o Macron mesmo, tratando de Mercosul, de coisas importantes para o país. É uma fotografia muito positiva para o Lula. Aí ele vem, na primeira entrevista que ele concede, dentro do seu ambiente doméstico, que foi no Alvorada, no Café com o Presidente. E aí, quando ficou muito informal a conversa, ele vai reclamar da comida que foi servida para ele nessas agendas. Aí, o que o noticiário está tratando hoje? Lula reclama do menu do Palácio do Eliseu. Mas assim, vamos combinar também que é bobagem isso, né, gente? Mas isso é o cupo noticiário. Diplomaticamente, é. Tem um espaço. E aí você vai, o cara recebe lá, imagina o protocolo diplomata, fala assim, pô, o presidente esteve aqui, foi convidado, está reclamando. Comeu do bom e do melhor, né? Tomou vinho e do bom. Mas ele não precisava falar isso. Ele tinha que falar que foi uma baita agenda. Foi uma grande agenda. É que ele quer mostrar que é humilde, sei lá. Não sei, pareceu isso, né? Ah, eu gosto de arroz e feijão. Não adianta me servir esses pratos super impertíveis. Ok, agora eu acho assim, eles mesmo produzem, acho que tem um pouco a ver com o poder. A própria armadilha, né? O poder, a onipotência, você sentir assim, não, estou aqui, eu sou o presidente, ou mesmo eu sou o ex-presidente, mas tenho muito poder de falar com a minha base. E parece que, assim, ele vai jogando as próprias, vai jogando casca de banana para ele mesmo pisar. É uma coisa... Os discursos do Lula esse ano, eles são... O Lula sempre foi um cara de palanque, muito bom de palanque. Inclusive, opositores reconhecem isso. Só que esse excesso de confiança no palanque é que produz esse tipo de ruído. Ele calcula menos o que ele fala. E o preço, assim, o presidente falando em público tem consequências. O verbo tem consequências. Faz preço no mercado quando ele fala questões envolvendo a economia. Tem impacto internacional geopolítico, já que hoje ele está se posicionando para ser um ator relevante nessa narrativa geopolítica global. Então, acho que, assim, falta um pouco de cálculo. Mesmo nesse ambiente super confortável, ele acaba... Quando ele lê um discurso, né, Fábio? Quando ele lê um discurso, aquilo que está pronto, que foi preparado pela assessoria, de acordo com os objetivos públicos, mediáticos ou até diplomáticos que se quer alcançar, aí vai. De repente, ele larga o discurso e com base nesse excesso de confiança, aí no improviso, tem criado situações desagradáveis, algumas vezes até meio deselegantes ou desnecessárias. Foi assim também na viagem da China. Quer dizer, tem sido recorrente, né? Acho que um pouco de excesso de confiança dessa coisa, eu domino os palanques, eu domino o microfone. Tem isso também, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles acham que são excelentes comunicadores. Eles falam e dominam. E, assim, a gente que trabalha com comunicação sabe que se não for muito foco, tiver muito foco, muita disciplina ali, você vai escorregar todo dia. Você sabe disso. Tchau.